A gente tá aqui mais uma vez, né, pra fazer nossa rodinha. Vamos lá cantar bem animado, tá bom? Fiz assim, fui morar numa casinha, enfeitada de florzinha, saiu de lá, 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 uma princesinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Fiz assim, fui morar numa casinha, enfeitada de morceguinho, saiu de lá, 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 uma bruxinha, olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem semeado, alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Então é isso, criançada. Essa foi a nossa rodinha de hoje. Então fique com as nossas professoras, a tia Rafa e a tia Lee. Oi, criançada. Tudo bem? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. E qual será a data de hoje, hein? Qual será? Vamos ver? A data de hoje é dia 4. 4. 4 de junho de 2020. Tá certo? Vocês já cantaram, já se divertiram aí, não foi? Com a tia Natasha e a tia Raquel, né? Então agora nós vamos para as nossas atividades, tá certo? É. Olha só, essa atividade de hoje é na página 13. Como é que eu faço 13? 1 e 3. Pronto, você coloca nessa página. E essa tarefinha, ela fala sobre as medidas, tá certo? Na matemática tem um tipo de medidas que a gente mede por quilos e outros por litros, né? Quilo é mais aquilo tudo que é pesado, tá certo? Isso, a gente usa balança. Para medir, tá certo? Para pesar. E o líquido é os litros, tá certo? Tudo que é líquido, água, suco, tudo que for líquido, a gente vai medir através dos litros, tá certo? E olha, tem até essa vasilhazinha, né? Que em casa você pode ter e a mamãe pode mostrar para vocês. Que tem o medidor, né? Que tem lá os medidores, numerais, não é? Para a gente medir, tá certo? E aí, nessa tarefinha tem o material de apoio lá atrás, tá certo? Você vai procurar e vai destacar esses quadradinhos aí, que cada um deles tem alguma coisa, alguma forma de litro ou quilo, tá certo? Que representa isso. Aí tem aqui, castanha do Pará. Castanha do Pará. Adoro. A gente pesa ele nos litros ou nos quilos? No quilo. No quilo, né? Então, você coloca aqui, tá certo? Desse lado, onde tem a balança. Damasco. Damasco também é na balança, tá certo? Porque ele não é líquido. Uva passa. Uva passa, ó. Também é na balança, tá certo? Aí, água de coco já não pinta, né? Água de coco é líquido ou é pesado, assim, no peso da balança que a gente vai medir? Como será? É líquido, né? É líquido, então, ó. Do lado dos litros, tá certo? Caldo de cana. Caldo de cana também é líquido, tá certo? É tipo um sucozinho. Então, ó. Aqui também, tá bom? E o suco de laranja. O suco de laranja também a gente mede no litro, tá certo? Muito fácil, não é a tarefinha? Muito fácil. Não tem como errar, tá certo? E aí, depois, você faz aqui em cima o seu nome e embaixo o nome da escola, tá bom? Aí, nesse mesmo livro, você vai ver. Nesse mesmo livro. Tem a página 15. E aí, também é matemática, tá bom? A página 15, a gente também vai usar o material de apoio que tem lá atrás, tá bom? E aí, é o jogo da construção. Aí, tem algumas construções, assim, começando, meio terminada e algumas construções terminadas. E aí, aqui fala dos andares. Lembra que a tia Rafaela até explicou em umas atividades passadas, acreditou que da semana passada. A gente falou, né, sobre os andares, que é cada parte, né, a parte de baixo, a parte de cima. E aí, tem prédio que tem vários andares. Que até a tia ali falou que morava no andar de baixo. É, o andar de baixo. E eu já morava no andar de cima, lembra? Exatamente. E aí, aqui, é sobre isso, tá bom? Aí, ó, pergunta aqui. Se você já viu algum prédio sendo construído? Se você já viu alguma construção, né? Lá, o pessoal fazendo esses prédios incríveis, grandes. E aí, se você sabe quais são os profissionais que trabalham na construção? Bom, tem uma variedade de pessoas que trabalham pra um prédio ficar pronto. Tem o engenheiro, o pedreiro, o servente. Tem muita gente, viu, que trabalha pra fazer isso. E aí, tem os prédios aqui ilustrados pra vocês. E as etapas que eu falei, né? Começando, aí já começando a fazer alguma coisa, né? Botando tijolo. E aqui já terminado. Aí, você vai lá e registrar a quantidade de andar. E aí, você vai registrar o número de andares que tem cada figura dessa, tá bom? E aí, você vai usar o seu material de apoio para o jogo da construção, tá bom? Deixa eu procurar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, lá atrás, ó, tem o material de apoio pra vocês brincarem do jogo da construção, ó. Como que vocês vão fazer? Vocês podem destacar, né? Aqui, ó, tem as janelinhas. E aqui, você vai construir o seu prédio. Você vai colocar as janelinhas nessas aqui, ó. Você vai destacar a meninazinha, a janela, a rosa. Aí, você coloca no lugar que você quiser, tá certo? E vai montar o seu prédio, tá bom? Exatamente. Então, essas são as duas tarefinhas. E aí, como sempre, a gente tá dando alguma dica pra vocês continuarem estudando e aprendendo sobre a matemática em casa. A gente fez, ó, uma tarjetazinha, uma fichazinha, com três espaçozinhos e um número no meio. Pra gente sempre ficar lembrando dos números que vêm antes e dos números que vêm depois. Vamos, gente, Rafael? Aqui no meio, eu coloquei o número 17. Já, Rafael, qual é o número que vem antes do 17? Que vem na frente do 17. Hum, deixa eu pensar. 16. E depois? 16, 17, 18. Muito bem. Aí, você, papai e mamãe, pode fazer de papelão ou material que você tiver em casa. Pode construir aí junto com o papai e a mamãe. Junto com o papai e a mamãe. E aí, os numerais que vocês vão colocar aqui, vocês podem colocar em tampinha de garrafa pra ficar mais dinâmico pra criança, tá bom? Vamos ver aqui esse outro. Coloquei o numeral 12 no meio. Agora, eu vou dar uma pescadinha bem aqui. Vamos lá. Bom, aqui tem o 12. Quem é que tá na frente do 12? O 11. Depois do 12, vem o 13. Isso mesmo. Então, vocês podem fazer várias fichinhas dessas pra vocês treinarem os números antecessores e os números sucessores, tá bom? E também os números que vêm entre, né? Você pode colocar um número aqui e um número aqui pra criança tentar descobrir qual é o número que vem ao meio de cada numeral. E além das atividades de matemática, hoje tem atividade de inglês. É verdade. Hoje tem aula da tia Andresa. Da tia Andresa. Então, fica atento aí à aula da tia Andresa, tá bom? E até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.